Existem milhares de religiões, certo? Cada uma afirmando ser a verdadeira, muitas vezes utilizando o nome de Deus e as escrituras. Seus líderes criticam outras denominações que fazem o mesmo. Usam o nome de Deus e as escrituras. Além disso, mesmo entre instituições que se consideram amigas, cada uma mantém seus próprios dogmas, costumes e doutrinas. Pessoas estão indo para a religião e elas não percebem que cada vez que elas vão para esses templos, mais longe do Criador elas ficam. Até porque o próprio Criador fala duas vezes no Novo Testamento e uma vez no Velho que ele não habita em templo feito por mal de homens. Bom, se ele não habita em templo feito por mal de homens, quem foi que construiu o lugar que você chama de igreja? Todo lugar que você frequenta foi feito, construído por mãos humanas. Então se a Bíblia está dizendo que ele não habita em lugares feitos por mal de homens, vem-se a pergunta, por que você está indo para esses lugares que eles estão dizendo que é igreja em um pedacinho do céu? Nada do que você está vendo aí condiz com as escrituras. Tudo é uma farsa, tudo é uma manobra, então o que nós precisamos nesse momento é pedir muito no secreto para que o maior número de pessoas possíveis saia desta indução religiosa, dessa magia, desse feitiço que não deixa com que os religiosos abram seus olhos. Muitas dessas instituições causam sofrimento e destruição em nome de Deus. Com base em Mateus 12, 25, você realmente acredita que Deus criou qualquer religião? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cuidem igualmente uns dos outros? É assim que está escrito? Quem sempre quis ocupar o lugar de Deus? Quem foi expulso do céu por ser arrogante, soberbo, mentiroso e enganador? O que ele poderia fazer na Terra para tentar desacreditar o nome de Deus? Como vemos hoje em dia, com pessoas zombando e brincando com seu nome. Agora, pergunto, quem foi o idealizador das religiões? A igreja brasileira é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas. Ao invés de ensinarem-as a pensarem com liberdade a partir das Escrituras, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, ameaçam as ovelhas todos os dias. Se elas não fizerem assim, não pensarem assim, não andarem assim, não vestirem assado, isso é coisa do diabo. Isso não é a igreja cristal. Amigos, estamos aqui para refletir sobre as religiões e o impacto delas na humanidade. Ao estudar a história das religiões e as Escrituras, algo se tornou claro para mim. Todas as religiões foram criadas pelo homem. Deus não instituiu nem ordenou a criação de nenhuma religião, nem a utilização de seu nome ou das Escrituras Sagradas dentro dessas instituições. Antes de considerar isso uma ideia infundada, convido você a ler as Escrituras com discernimento e sabedoria para compreender corretamente cada mensagem ali registrada. Você sabia que faltar nos cultos de domingo é pecado? Aí mente. Ou você nunca mais ouviu isso? Não. É revoltante ver a manipulação descarada desse falso pastor, afirmando que faltar ao culto é pecado. Isso é uma mentira absurda usada para controlar e explorar os fiéis em benefício próprio. Não se deixem enganar por quem distorce a fé para encher os próprios bolsos. Não, eu já escolhi. Eu vou na ceia. Crente de ceia. Isso é vergonhoso. Eu vou na ceia, já escolhi. Eu vou em um... Dois... Dois finais de semana. Não vou mais. Isso é pecado, irmão. Por que que é pecado? Quer entender? Por causa da lei do amor. Você mentiu! Mentirou! É repulsivo ver esses falsos pastores usarem o nome de Deus e a Bíblia para justificar uma religião criada por interesses humanos. Deus e sua palavra não são uma religião. A Bíblia não foi dada para aprisionar as pessoas a um sistema religioso, mas para libertá-las através da verdade. Em Tiago 1,27 está escrito. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, o verdadeiro cristianismo não tem a ver com rituais, templos ou instituições, mas com viver uma vida em amor, justiça e obediência a Deus. Cada culto que você perde é uma experiência a menos que você tem com Deus. Cada culto que você perde é um conhecimento a menos que você deixa de adquirir com Deus. Você está mentindo. Crenco falta um culto, falta dois, falta três, daqui a pouco ele perde a vontade de ir para o culto. Ele perde a vontade de orar. Ele perde a vontade de congregar. Ele perde a vontade de fazer o que agrada a Deus. Mentiroso! A própria Bíblia alerta que é o inimigo quem instituiu essas religiões falsas para enganar e prender as pessoas. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, Paulo adverte sobre esses líderes enganadores, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é, portanto, grande coisa se os seus ministros se transformam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Esses líderes usam o nome de Deus e a Bíblia para esconder suas verdadeiras intenções, que são explorar, manipular e enriquecer as custas da fé alheia. Religião, como sistema humano, foi uma estratégia do inimigo para desviar as pessoas da verdade e mantê-las presas a doutrinas e regras feitas por homens. Jesus veio para quebrar essas barreiras religiosas e oferecer um relacionamento direto com o Pai. Em João 8, 32, ele declara, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se deixem enganar por aqueles que, em nome da religião, distorcem a verdade e aprisionam as pessoas a um sistema que serve apenas aos seus próprios interesses. Deus nunca ordenou ao homem que criasse uma religião e, para piorar, usar seu nome e o manual de fabricação do ser humano, a Bíblia, para dar credibilidade a esse sistema podre, nojento e corrupto do diabo, mas sim libertar as pessoas para viverem em espírito e verdade. Isso aqui não é boteco, não, irmão. Não é para você fazer o que você quer. Você aceitou entrar, não aceitou? Então agora você tem responsabilidade. E sabe, é maravilhoso, quando eu venho aqui e vejo você, tudo isso aqui não tem sentido, se você não estiver aqui. O valor da igreja é você. Você concorda com esse suposto pastor sobre faltar ao culto aos domingos é pecado? Essa afirmação te faz pensar? Todos os domingos, milhões de cristãos vão ao templo para se encontrar com Deus, mas, na verdade, Deus não está lá. Abra sua Bíblia e vamos conferir o que está escrito em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso foi o que Paulo afirmou ao debater com os filósofos estoicos e epicureus no Areópago de Atenas, ao observar a cidade grega dominada pela idolatria. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. De acordo com a Bíblia que você acredita, você, sim, você mesmo é o templo de Deus. Você é a igreja de Jesus. Aquele local que você frequenta, com uma placa na frente indicando o nome de uma instituição religiosa, não é a casa de Deus. Na verdade, é a estrutura física de uma organização religiosa, que, como qualquer outra entidade jurídica, tem um CNPJ. Essa organização é uma das mais lucrativas, pois, além de ser isenta de muitos impostos, é a única onde o empregado paga o patrão. O dizimista, que limpa os banheiros e ajuda na manutenção do templo, não recebe nada em troca. Mas, todo mês, ele contribui para o salário do pastor. O empregado paga o patrão. É isso! O empregado arca com o salário do patrão na organização religiosa. Você não encontra Deus nesses locais. Em vez disso, encontra pessoas que podem transformar sua vida em um verdadeiro inferno. Qual religião você nunca seria? Do diabo. Qual religião você é hoje? Estou afastado, infelizmente, né? Eu me afastei. Você é crente, no caso? É, eu sou crente. Creio em Deus, né? Mas, infelizmente, você encontra pessoas ruins nesse meio. Isso me frustrou muito, por isso que eu saí. Você fala que na igreja tem muitas pessoas que, às vezes, passam essa confiança. O que acontece? Muito problema, porque eu era pastor, né? Recentemente, agora, eu fui traído pela minha companheira pastora. Não vou falar o nome. Ela me traiu com outro pastor. Foi há pouco tempo agora, já faz uma semana atrás. Isso dá uma revolta no coração, porque vem de uma pastora, né? Você contou a tua história, que houve essa traição. Você sendo crente, como que você vê isso? Rapaz, eu vou te falar. Eu acho que eu não confio em ninguém mais na igreja. Então, eu deixo a dica pra vocês. Você abre os seus olhos quando a pessoa dizer assim pra você. Eu sou uma pessoa de Deus, olha lá. Me decepcionei demais com a igreja. 20 anos de igreja, me decepcionei. Qual que é a tua opinião sobre o dízimo? Na antiguidade, o dízimo era dado como alimento. E hoje, não precisa ser obrigatório dar o seu dízimo. Dá pela fé, se você quiser. Você encontra homens gananciosos e aporofóbicos, que estão interessados principalmente em seus bens. Pastor, eu posso pegar meu dízimo e dar pros pobres? Minha igreja já é rica, meu pastor já é rico. Mas tem uns irmãozinhos pobres lá, que eu gostaria de pegar. Com esse dinheiro do dízimo, eu posso fazer tantas coisas, pastor. Tem esse monte de crente. Ele fala assim, por que eu não pego o dízimo e dar pro pobre? Ele tem essa mania de que ele quer pegar o que é de Deus. Porque Deus disse que o dízimo é dele, ele é o Senhor. O que esse povo quer fazer? Pegar o que é de Deus e dar pra quem? Sabe o que é isso? Diga comigo, espírito de Judas. Porque quando aquela mulher veio com o vaso de alabasso, quebrou os pés de Jesus, o que Judas falou? Ei, por que não pega isso aí e dá pros pobres? Jesus falou, cala tua boca. Judas, ela tá ofertando o melhor pra mim. O melhor não é pra dar pros pobres, o melhor é pra dar pra mim. Judas não tava nem aí pros pobres, ele só queria tirar o que era de Deus. Judas não tava nem pra pobre coisa nenhuma. Ele era que era ladrão. Esse povo que fala que é pra pegar o de Deus e ficar dando pros pobres, na verdade ele não tá nem aí pros pobres, ele só quer tirar o que é de Deus. É o espírito de Judas que tá nele. É o espírito de Judas que não quer deixar honrar o sacerdote, que não quer deixar honrar os homens de Deus. E por isso, e é isso, freia a bênção de Deus sobre a igreja. Porque enquanto o sacerdote não for honrado, a igreja não vai prosperar. Hebreus 10, 25 é um versículo frequentemente usado por essa raça de víboras, cães gulosos, lobos devoradores, fariseus hipócritas, líderes religiosos, pastores, bispos, padres, papas cristãos, para aprisionar as pessoas na senzala da fé. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. No entanto, será que naquela época os cristãos se reuniam em templos ou em organizações religiosas? Veja o que afirma o conhecido pastor Augustus Nicodemus. Malaquias está tratando do culto público, o culto que o povo de Deus devia prestar. E a pergunta outra vez é, por que é que lê um profeta do Antigo Testamento para falar sobre culto? O culto do Antigo Testamento é diferente do novo. As diferenças são que o culto do Antigo Testamento, ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava, era um tipo da igreja. Então hoje nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. No ano 70, o general Tito Vespasiano e suas tropas romanas invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Portanto, não há mais lugar para sacrifícios e ofertas, nem para o depósito de dízimos e contribuições. A única opção é seguir o que está escrito no Manual do Ser Humano que diz, no terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Yahweh teu Deus. Tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi nem me esqueci dos teus decretos. Deuteronômio 26, 12 a 13. O que Jesus escolheu era Judas. E você sabe que ele não foi sempre o tesoureiro não, né? Antes dele era Tiago. Jesus entregou a bolsa para ele tomar conta e o dia que ele falou assim, olha o que ele falou, podia se vender 50 e dar o dinheiro aos pobres. Aí Jesus deu a bolsa para ele para mostrar para todo mundo que ele era ladrão. Porque esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar para a pobre, isso é coisa de ladrão. Esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar para a pobre, isso é coisa de ladrão. Irmão, quanto do seu dinheiro, quantos por cento do seu dinheiro você tem que devolver a Deus? Porque é dele. Amém? E você fica com quantos? Se alguém tem que ajudar o pobre, quem é? Quem tem 10 ou quem tem 90? Mas por que a gente só quer ajudar Deus com o dinheiro do dízimo? Só quer ajudar os pobres com o dinheiro de Deus. Quando você não é a favor de obra social, sou. Só não sou a favor que ela seja feita com o dinheiro da igreja. Porque o dinheiro da igreja é para a evangelização. Não é para ficar alimentando o pobre. Aliás, irmão, não sei se você notou que quem fez os pobres foi Deus. E Deus esteve na terra 33 anos, nunca foi na África da Comida. Infelizmente, muitos evangélicos não leem a Bíblia porque preferem apenas aceitar o que seus líderes dizem sem questionar. Isso os torna alvos fáceis para falsos líderes lobos devoradores. A Bíblia deve ser a base para nossa fé e conduta. Há algum versículo que você considera sagrado que apoie a fala desse suposto pastor? Será que é realmente bíblico dizer que faltar ao culto dominical ou a qualquer evento desse sistema religioso podre e nojento é pecado? Não fui ao culto da igreja, ele não consegue não ir. Se ele é de Cristo e crê em Cristo, ele é a igreja. Então, contem ele que a igreja não foi a nenhum lugar de reunião pública. Ele não adentrou ao recito, ao prédio, a um edifício. Não fui ao edifício das reuniões. Agora ficou claro para todo mundo. Dá para prosseguir agora. Dá. Ah, então não há base bíblica que confirme a ideia equivocada do falso pastor. De acordo com a própria Bíblia, ele cometeu um erro ao mentir descaradamente, já que a mentira é uma característica típica de um falso pregador. Deixe sua opinião nos comentários. Você está sendo enganado e lesado? Nenhum pastor, padre ou qualquer outro líder religioso que você siga vai esclarecer essas questões como eu estou fazendo. Meu objetivo não é converter você a nenhuma religião. Afinal, quem criou e incentivou a formação de todas as religiões foi o próprio Satanás? Eu não sou proselitista, nem tenho uma religião. Meu propósito não é tomar seu dinheiro, nem fazer você se tornar um ateu. O que eu busco é revelar a verdade que esses líderes religiosos escondem por conveniência. Meu objetivo é seguir o que está no manual do ser humano. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8, 32. 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 João 9, 32. João 9, 32.